Música Interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília. Começa neste momento a reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Participam do encontro a presidenta Dilma Rousseff, os presidentes do Uruguai, José Mujica da Argentina, Cristina Kirchner. A Venezuela é representada pelo ministro de Petróleo em Minas, Rafael Ramírez. Países associados ao bloco também vão participar desta reunião. Estão presentes os presidentes da Bolívia, Evo Morales do Equador, Rafael Correa. A Colômbia enviou um representante que é a vice-ministra de Relações Exteriores, Mônica Mutis. O subsecretário de Relações Exteriores, Alfonso Silva Navarro, representa o Chile. Vice-presidente Marisol Espinosa Cruz representa o Peru. E também há dois países que participam como convidados. A história desse brasileiro, cidadão ilustre do Mercosul, que acaba de nos deixar, após mais de um século vivido em plenitude, dignifica o meu país. Suas obras memoráveis constituem um legado eterno da cultura brasileira a todos os povos. Da sinuosidade da curva, Niemeyer desenhou Brasília, desenhou palácios, escolas, museus, igrejas. Uma arquitetura bonita, inventiva e envolvente, nascida e criada para este lado de cá do Equador. Das injustiças do mundo, ele sonhou e lutou por uma sociedade igualitária. Sua vida de engajamento político permanecerá entre nós como uma mensagem de esperança. O Brasil perdeu um grande homem. Choramos a sua morte e saudamos a sua vida. Desejo ainda, por meio do presidente Mujica, estender minhas condolências aos familiares do ex-chanceler Pedro Vaz, falecido ontem em Santiago no desempenho de suas funções como embaixador do Uruguai no Chile. Senhoras e senhores, esta cúpula do Mercosul inicia-se sob o signo da inclusão, pois nela a Venezuela participa pela primeira vez na condição de membro pleno. O Mercosul estende-se agora até o Caribe e ganha a densidade maior na Amazônia a partir da entrada da Venezuela. Como bloco, somos a quinta economia do mundo. Dispomos de enorme potencial energético e de ampla capacidade de produção de alimentos. Além de contar com um parque industrial pujante e diverso. Constituímos também um mercado de grandes dimensões. Esses fatores são importantes na história, mas em especial nesta conjuntura, quando a economia mundial enfrenta graves dificuldades pela crise prolongada na zona do euro e pela irresolução da questão fiscal nos Estados Unidos. Há razões de sobra para que estejamos preocupados com a situação econômica internacional num quadro de menor crescimento e recessão. Devemos, assim, precaver-nos contra essas condições. Em um mundo em que cresce o desemprego e a desigualdade, a América Latina pode e faz muita diferença. Nossas políticas econômicas são um exemplo de sucesso na redução da pobreza e na promoção do desenvolvimento com distribuição de renda e inclusão social. Apostamos na integração, na cooperação, para o crescimento de nossos mercados internos e, obviamente, para o mercado regional. O comércio na zona do Mercosul revela-se importante polo irradiador de dinamismo. Entre 2007 e 2011, elevou-se de 39 para 62 bilhões de dólares as nossas transações, o que é muito importante e significativo diante dos crescimentos, do baixo crescimento e até do momento recessivo vivido pela economia global. No Mercosul, democracia e integração andram juntas. Enquanto aguardamos a pronta retomada da normalidade democrática no Paraguai, mantivemos nosso compromisso com o bem-estar do povo paraguaio, descartando medidas que dificultem nossos fluxos comerciais ou de investimentos com esse país vizinho e irmão. Todos os programas paraguaios no âmbito do FOSEM, incluindo o projeto de construção da linha de transmissão entre Itaipu e Vila Raiz, continuam seus trâmites normais. Caros presidentes, caros amigos e amigas, os próximos anos são repletos de desafios para todos nós. A permanência desse cenário global de crise torna ainda mais evidente a importância da nossa integração, que é o que fará cada um de nós mais fortes e mais aptos a enfrentar as turbulências do mercado internacional. Nosso desafio agora é o de materializar em nossos países uma antiga aspiração. A aspiração de sermos, além de grandes provedores de alimentos, matéria-primas, minérios e energias para o mundo, sermos também provedores de manufatura, portadores de conhecimento, capazes, entre nós, de criar ciência, tecnologia e de inovar. O Mercosul, nas condições em que nós estamos, tem de integrar-se cada vez mais, integrar-se através do comércio, integrar-se através de suas cadeias produtivas, integrar-se melhorando a sua competitividade. Tudo isso exige também inovação tecnológica, aperfeiçoamento dos processos produtivos, expansão de nossa infraestrutura logística, capacitação massiva em áreas técnicas dos nossos povos e em setores estratégicos. Tudo isso sem renunciar a nossas políticas econômicas e sociais de inclusão e de redução das desigualdades. Esses critérios orientaram a presidência pro tempore brasileira, dando seguimento às discussões que havíamos iniciado sob a presidência da companheira Cristina. No primeiro semestre deste ano, avançamos iniciativas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e mobilidade acadêmica. São setores muito importantes para nós, setores portadores de futuro. Esses setores contribuem para aperfeiçoar a eficiência e a competitividade de nossos setores produtivos e, ao mesmo tempo, aumentam o interesse e o envolvimento das novas gerações, dos jovens dos nossos países no processo de integração regional. Quero destacar duas iniciativas nessa área que deveremos adotar hoje, aqui em Brasília. Primeiro, o lançamento do sistema integrado de mobilidade acadêmica no Mercosul, o chamado Sim Mercosul, que promoverá a ampliação significativa dos programas regionais de bolsas de estudos e a criação da rede Mercosul de pesquisa. Avançamos também na regulamentação do Fundo Mercosul de garantias para empresas de pequeno porte. Esta é, sem dúvida, uma ferramenta inovadora, estratégica, criada com o propósito de facilitar acesso ao crédito para empreendedores de pequeno, médio porte, com vocação para o mercado regional integrado. Conforme acertamos em Mendonça, buscamos envolver ainda mais nossos setores empresariais com o Mercosul. Com esse ânimo, estamos realizando hoje, em Brasília, o primeiro Fórum Empresarial do Mercosul. Temos muito orgulho dessa iniciativa e esperamos vê-la reeditada a cada semestre. A cúpula social, agora, também é parte, organicamente vinculada ao arcabouço institucional do Mercosul, como instrumento essencial para fazer o processo de integração, mas também para trazer os movimentos sociais atores fundamentais da integração. Na verdade, nós acreditamos que a cúpula social é um elemento fundamental para que nós possamos dar a nossa contribuição para os países em desenvolvimento no que se refere a políticas sociais e a participação dos diferentes movimentos sociais no processo de desenvolvimento dos nossos países. Também demos continuidade às negociações com vistas ao aperfeiçoamento do FOSEM, que ganhou relevância, sobretudo, para as economias menores e para as regiões menos desenvolvidas da nossa região. O fundo já abarca cerca de 40 projetos aprovados, com uma carteira que supera 1,1 bilhão de dólares. E esse fundo tem contribuído para melhoria em setores, como energia, habitação, transportes, incentivos à microempresa, biossegurança, capacitação tecnológica e aspectos sanitários. Estamos também comprometidos a dar início às discussões nesse próximo semestre com vistas a uma revisão geral do funcionamento do fundo para aperfeiçoar suas regras, ampliar os recursos à sua disposição, enfim, torná-lo mais eficiente para os países do Mercosul. Amigas e amigos, presidentes, presidenta, o Mercosul dá mostra de vitalidade de capacidade acrescida de atração regional. Muito nos honra que o Suriname tenha manifestado interesse de tornar-se Estado associado do Bloco. Prosseguem as discussões com o Equador com vistas ao eventual ingresso do país como membro pleno do Mercosul. e saudamos com grande entusiasmo a decisão da Bolívia de dar início a um diálogo estruturado com o Mercosul. Saudamos seu caminho para adesão ao Mercosul como Estado parte. A entrada da Bolívia torna o Mercosul muito mais forte. eu queria em nome de todos os países dar as boas-vindas ao nosso querido presidente Evo Morales e a todo o povo boliviano que para nós traz para o Mercosul uma cultura diversificada, uma cultura dos povos indígenas que muito nos orgulha. Evo, muito bem-vindo. Eu fico e creio que falo em nome de todos muito feliz em ver que o Mercosul está se consolidando em um ideal de integração cada vez mais sul-americano. Definitivamente um novo Mercosul está em marcha. Quero para finalizar desejar sorte a meu querido amigo Pepe Mujica que assume a presidência do bloco neste momento cheio de desafios e de oportunidades e registrar o total empenho do Brasil de trabalhar ao lado do Uruguai e dos demais sócios. Muito obrigada. Queria passar a palavra ao senhor chanceler patriota, ministro das Relações Exteriores, para fazer um relato das atividades realizadas durante a presidência protêmpora e brasileira do Mercosul neste semestre. Por favor, ministro patriota, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidenta, senhores presidentes, caros colegas. Foi circulado o relatório completo das atividades desenvolvidas sobre a presidência protêmpora e brasileira. Nossa tarefa principal nos últimos meses foi a negociação dos prazos e modalidades para o pleno ingresso da Venezuela no Mercosul. Ontem, no CMC, foram aprovadas decisões sobre a adoção imediata pela Venezuela da nomenclatura comum do Mercosul. A Venezuela terá até 5 de abril para as adequações internas necessárias. A definição de metodologia e de cronogramas para a convergência da tarifa venezuelana para a tarifa externa comum, incluindo o primeiro esforço de convergência, a Venezuela adotará já em um primeiro momento 28% do universo da TEC, também até 5 de abril de 2016. A adoção pela Venezuela até o primeiro trimestre de 2013 de cerca de 600 normas, quase um terço do acervo normativo do Mercosul. E a definição da participação venezuelana nos orçamentos e nos organismos do Mercosul. Como mencionou a presidenta Dilma Rousseff, avançamos no diálogo exploratório com o Equador, que deve prosseguir no próximo semestre. Acolhemos com particular satisfação a manifestação de interesse renovado da Bolívia na adesão plena ao Mercosul e tomaremos decisões a esse respeito hoje. Aprovamos decisão que regulamenta a participação da Guiana e do Suriname nas reuniões do Mercosul e adotamos importantes decisões em relação ao FOSEM, à Ciência e Tecnologia de Inovação, incluindo mobilidade acadêmica, rede de pesquisas. Você acompanha a reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, faz nesse balanço, neste momento, um balanço da presidência temporária do Mercosul que no segundo semestre deste ano foi exercida, está sendo exercida pelo Brasil. A presidenta Dilma Rousseff anunciou há pouco o início do processo de adesão da Bolívia ao bloco. Vamos continuar a ouvir o ministro. No âmbito de nossa região, prosseguimos com os esforços para o aprofundamento e atualização de acordos comerciais com todos os países da América do Sul e da América Latina. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a reunião dos chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e aí a TV do Governo Federal. E aí a TV do Governo Federal.